O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Não deis aos cães as coisas santas, nem atirei vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pise com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedaçem. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, a palavra que nós acabamos de ouvir nos apresenta três pontos importantes para a nossa meditação e reflexão. Primeiro, é a preciosidade que cada um de nós carrega por trazer em si o dom da fé. O dom de acolher, de viver, de acreditar e de praticar o Evangelho e a vontade de Deus. Isso é tão precioso, irmãos, que deve ser para nós acolhido, vivido e testemunhado, mas para aqueles que têm a capacidade também de acolher. A nossa fé não pode ser uma imposição, uma obrigação, uma exigência para os outros. Tem que ser sempre proposta. Proposta que brota como ressonância da vida que temos, da espiritualidade que cultivamos e da experiência, sobretudo, viva da fé que trazemos no nosso coração. Por isso, por ser tão importante, elas devem ter também destinatários que saibam acolher, que saibam viver, que procurem também praticar. A palavra de fé que brota do nosso coração, a palavra do Evangelho, não pode ser jogada aí a qualquer um para que seja desprezada, abominada, rejeitada, porque ela é preciosa, ela é um dom. E quando isso nasce e surge como experiência própria da nossa fé, deve ser dado a outro e dado àquele que tenha capacidade de acolher. Que não reajam como os cães e nem como os porcos, mas que tenham verdadeiramente o coração do humilde, do pobre, daquele que tem a abertura de poder receber aquilo que por meio da fé nós entregamos. É tão verdade que Jesus não dava muito crédito para aqueles que tinham o coração enrijecido. Por exemplo, nós não vimos no Evangelho em nenhum momento Jesus obrigando os fariseus, os mestres da lei, os zelotas, que eram o povo do autoconhecimento da fé e da vivência também, mas contudo fechado, enrijecidos à proposta do Evangelho. E quando Jesus falava para este povo, Ele sempre dizia, quem puder entender, quem entenda. Quem puder acolher, que acolha. mas que a gente vai ver que os destinatários de Jesus eram os pobres, os excluídos, os humildes, os que tinham a abertura para poder acolher a proposta do seu Evangelho. Isso, meus irmãos, ressoa para nós como também a nossa vida possa ressoar lá fora. Talvez na nossa família, para os nossos amigos, as pessoas que somos próximos, sempre como uma proposta. Nunca a nossa fé pode ressoar aos outros como uma palavra de condenação ou de imposição. Mas sempre proposta. Como é proposta? Olha, meu irmão, como é bonito isso que eu vivo. Viva você também. Como é bom servir a Deus? Sirva você também. Como é bom ter Deus no coração? Se esforce também para você ter. E assim, meus irmãos, a experiência do Evangelho se torna vida para nós e vida para aqueles que acolhem e vida para aqueles que também procuram praticar. O segundo ensinamento que nós ouvimos do Evangelho compreende como a regra máxima da palavra de Jesus. E que se a gente pudesse entender e acolher bem, nós sintetizaríamos aqui toda a palavra do Senhor quando diz, olha, tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. A gente parece que entende essa palavra como se fosse uma palavra de retribuição. Vou dar aquilo que recebo. Mas não é uma palavra de retribuição. É uma palavra de doação. Aquilo que eu tenho no coração é que eu vou dar ao meu irmão. Como a gente costuma ouvir, né? A boca fala o que o coração está? está cheio. Portanto, meus irmãos, o esforço que o discípulo missionário de Jesus tem é de ter um coração cheio. Cheio de amor, de paz, de alegria, de esperança para ser isso o instrumento de destinação para o nosso irmão. Porque nós não podemos exigir do outro aquilo que nós não podemos dar. Eu não posso exigir amor se eu não amo. aquilo que eu falo é o que eu gostaria de ouvir. Aquilo que eu faço e dou aos outros é o que eu gostaria de receber. Ou seja, a medida certa para fazer alguma coisa para o outro, nosso Senhor quer dizer a nós, é sempre o bem que deve estar no nosso coração. Sempre o bem. já que você não quer receber mal de ninguém, não faça mal a ninguém. Tudo que você quer receber é de bem, é de bom, pois seja um bem e seja um dom de bondade para os seus irmãos. A regra máxima é essa, meus irmãos, como nós chamamos a regra de ouro da palavra de São Mateus. Ser para o outro aquilo que eu gostaria que o outro fosse para mim. E aí, meus irmãos, quando a gente entende que a experiência da regra se torna uma proposta de amor, de vida fraterna, de compreensão, de amizade, de carinho e por meio de nós manifestando também o testemunho de Jesus ao outro, aí a regra de ouro se torna preciosa para nós. Aí enche o nosso coração com todas as virtudes e dons, por isso é tão preciosa, né? Sobretudo da santidade, da paz, da esperança, do amor, coisas tão bonitas que podem surgir do nosso coração e que nós damos de presente para o irmão. E aí, a regra compreende, sobretudo, daquilo que nós recebemos de Deus, dá para o outro. Se nós pudéssemos nos questionar o que cada dia nós recebemos de nosso Senhor, o que é que você recebe de Deus? O que é que você tem consciência de que todos os dias recebe do Senhor? seja esse mensageiro, esse portador da bondade daquilo que recebemos do Senhor para os nossos irmãos. O discípulo missionário é aquele que encarna na vida a bondade de Deus para ser instrumento de Deus para a vida do outro. Aí, se eu coloco a experiência da entrega somente com aquilo que recebo, aí nós vamos ter uma vida decepcionada, triste, angustiada, sofrida, porque nem sempre o nosso irmão tem alguma coisa de boa para dar. Mas se a gente entrar no nosso coração, no coração do discípulo, a bondade de Deus, nós sempre teremos coisas boas a dar aos nossos irmãos. O que é que você dar aos outros hoje? O que é que você tem no coração para quando chegar lá em casa, entregar para o teu marido, para os teus filhos, para os teus pais, para os teus familiares? Que coisa boa nosso Senhor hoje, nesta Santa Eucaristia, coloca no teu coração para que tu sejas portador e portadora desta bondade. Nisso que se refina o discípulo, a missão daqueles que desejam viver verdadeiramente uma experiência com o Senhor. Terceira motivação do Evangelho. entrai pela porta estreita. Por que a porta estreita? Porque a larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Alguns de vocês aqui querem se perder? Hã? Não? Então o nosso caminho é a porta estreita, irmãos. Por ela. Aqui está a máxima daqueles que procuram viver dentro da experiência missionária de Jesus. Porque não serve para a missão os folgados, os exigentes, os egoístas, os individualistas. Não serve para a missão aqueles que procuram aplauso, reconhecimento, até mesmo dentro da igreja. E muitas das vezes até mesmo a nós, padres, e também dentro dos nossos irmãos, dentro da comunidade. aqueles que se aproximam da igreja por interesse. Não serve para a missão os corruptos, os desonestos, aqueles que querem fazer da sua vida uma largueza de exigência, de reconhecimento, de poder, de tudo aquilo que vem acumular para si e não um dom para o outro. A porta é estreita, irmãos, porque a missão tem que ser enfrentada com as dificuldades, com as nossas provações, com as nossas dores, as nossas alegrias. A porta é estreita, meus irmãos, porque cabe no reino do céu somente a nós e aquilo que de bom nós fazemos. As nossas tralhas que conseguimos e acumulamos neste mundo fica tudo e não dá para entrar no reino do céu com uma bagagem carregada na costa, com tudo aquilo que não pertence e não serve para a santidade, para o céu, para viver na alegria de Deus. O necessário, portanto, é pelo estreito que entram os humildes, é pelo estreito que entram aqueles que procuram fazer o bem, é pelo caminho estreito que entram aqueles que são perseguidos, os que são caluniados, os sofridos, é por lá. Se você quer porta larga, reconhecimento, aplauso, quer todas as vezes que chega na igreja a ser cumprimentado, sei lá, sempre com aquela necessidade de que a sua pessoa seja reconhecida e promovida dentro da comunidade, aqui não é o lugar destes, aqui é o lugar daqueles que sabem viver na humildade, na simplicidade, o dom do evangelho, da palavra, da vida de nosso Senhor. Não queiramos, meus irmãos, alargar demais a nossa vida pensando que a porta do céu é só minha, é só para mim, que sou mais santo, que sou mais inteligente, que sou mais reconhecido. Não, isso não conta para o reino de Deus. Por isso, meus irmãos, é na estreiteza, é no necessário, é na verdade, é na sinceridade, é naquilo que nós somos, temos e trazemos, é pelo caminho apertado que o discípulo fará parte do reino do Senhor e acolherá tudo aquilo que o Senhor tem plantado nos nossos corações e que tem dado frutos de santidade e de virtudes para nós. Deus nos ajude, meus irmãos, a viver bem e se discipular, que a palavra de esperança, de amor e de alegria de nosso Senhor, possa contagiar nessa Eucaristia o coração de todos nós. Que possamos sair daqui revigorados, animados, pela palavra que me ajuda a entender a preciosidade da fé que trago no coração, que a palavra que me ajuda a entender a preciosidade do amor que tenho pelos meus irmãos e daquilo que é necessário na minha vida para entrar no reino do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.